MÚSICA Umas malas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra no 10 E ela vendo a novela no 4 Acho que ninguém entende Me dizem que eu sou New Wave demais Eu vou na onda que mais longe me leva Vou levar A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão snob Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você um partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar O gato dele também vai ser New Wave Filho de popstar, popstar é Vamos todos morar no Hawaii Tocar guitarra às três da manhã A vizinhança de cabelo é em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe descansou vagabundo E o seu pai é tão snob Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você um partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar Seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E neto dele também vai ser New Wave De popstar, popstar é Vamos todos morar no Hawaii Tocar guitarra às três da manhã A vizinhança de cabelo é em pé E da maneira que a gente quiser Música Aprendi um prazer Aprendi um prazer Abriu Aprendi um prazer E dele também vai ser New Wave Aprendi um prazer Aprendi um prazer E a minha guitarra Aprendi um prazer Levar um brotinho E depois ele pra baixo Quem não quer? O nosso caso começou Naquele transatão Ficou em chamas Um romance com uma sereia Foi douro lá quem salvou Mas derrubou o meu martini Na água Quase que não dava para acreditar Se um bato em chamas Nos braços dela O que é que eu posso mais querer? Diz que me ama Certo, certo Eu tenho medo do cemadar Se eu fico louco Eu vou procurar O que é que eu posso mais querer? Diz que me ama Eu tenho medo Não sei nadar Se eu fico louco Eu vou procurar Eu tenho medo do mar Sabe o que eu tô sentindo Escabe a luz Ele ou eu Eu tudo pro inferno Não posso suportar amor moderno Você não pode namorar Você não pode namorar Você não pode namorar Você não pode namorar Ela deixou o meu coração Eu tenho medo do mar Eu tenho medo do mar Alguém sabe fazer respiração boca a boca aí? Rapaz aqui.